Operação conjunta entre as polícias lá de Tubarão e Capivari de Baixo resultou na prisão de um criminoso foragido. Foi na manhã desta terça-feira lá em Capivari e a Manu Veiga que traz os detalhes pra gente. Com uma ficha criminal extensa, o rapaz de 23 anos que deveria cumprir pena por roubo conforme decisão judicial, na verdade, estava traficando em uma região rural, na divisa das cidades de Pescariabrava e Tubarão. Há pelo menos uma semana, as corporações de Tubarão e Capivari estavam realizando buscas pelo criminoso, que foi encontrado na manhã desta terça-feira. Com ele, foram apreendidos um revólver, uma pistola com 20 munições, cerca de 450 reais em espécie e 2 quilos de maconha. Nós tivemos envolvidos policiais do Serviço de Inteligência e policiais do setor operacional, bem como policiais do batalhão de aviação, que encaminhou pra nós o helicóptero pra auxiliar nessa busca e captura. Uma mulher também de 23 anos foi presa junto com um acusado no momento da operação. Mas após esclarecimentos, ela acabou sendo liberada. Com a presença da polícia, o criminoso tentou fugir. Os policiais precisaram montar um cerco, inclusive com o apoio de helicópteros no momento da operação. Ele estava saindo da residência e no momento de saída da residência, ele percebeu a aproximação dos policiais e partiu em fuga com uma motocicleta. E em um determinado momento, já na estrada, a motocicleta foi abandonada e ele seguiu pra uma área de Matagal. Então, com o apoio da guarnição do batalhão de aviação da Polícia Militar, nós conseguimos montar um cerco na área de mata, pra onde ele fugiu. O criminoso foi encaminhado ao presídio de Laguna. O mandado de prisão contra o rapaz foi expedido por causa da condenação em segunda instância de um roubo anteriormente praticado na cidade de Tubarão. Quando se conseguiu identificar a autoria, os dados pessoais dele, que se tratava de um indivíduo que tinha contra ele um mandado de prisão, oriundo de uma regressão de regime, oriunda lá de uma sentença por roubo, praticou crime de roubo.